O aumento dos casos de gripe no estado tem deixado as autoridades em alerta, em especial por causa da variante do vírus H3N2. Até agora são 67 casos em Minas. Nos centros de saúde de Belo Horizonte, neste ano, 373 mil pessoas foram atendidas com algum problema respiratório. 100 mil a mais que no ano passado. Ainda não se sabe se a nova cepa da gripe H3N2 tem relação com o aumento. Em Minas Gerais, até agora, foram detectados 67 casos da doença. Ela pode gerar consequências ruins, principalmente nos extremos de idade, ou seja, criancinhas muito novinhas e pessoas bastante idosas, grávidas também podem ter problemas. Mas a transmissibilidade dela é como as outras gripes. A vacina disponível nas unidades de saúde contra a influenza, segundo o médico, não é totalmente eficaz contra H3N2. Esse ano nos pegou desprevenidos, porque o influenza, o H3N2, veio mais cedo para o Brasil, né? E não deu tempo para a gente vacinar. A gente vacinaria para esse vírus no ano que vem ainda. Tem alguma proteção com a vacina do influenza antigo, mas não é específica para esse vírus. O médico ainda dá dicas para se prevenir contra a nova cepa da gripe. Vamos tentar, realmente, o distanciamento, o uso de máscara. Então, essas dicas que estão valendo para o Covid, valem para agora, para esse surto de H3N2 da Arvin também.